Fala aí galera, estamos com mais um vídeo de Minecraft Dessa vez aqui temos mais um vídeo da série Em busca do link, meu amigo Milo Games Então vamos lá Pessoal, dessa vez aqui nós vamos fazer o segundo episódio da série Em busca do link, nós vamos tentar encontrar ele Vamos lá mais, tem uma vida bem do lado ali, olha lá No vídeo anterior, não deu, deu Eu vou terminar de achar ele, né pessoal Que eu vim agora, foi o segundo episódio da série Em busca do link, então vamos lá nessa agora Então vamos lá agora, né Olha, eu vou pegar daqui pra lá Pra tu farripão Vou dar um pudar aqui pra lá E eu leio Pois é, agora eu vou pegar a corra aqui Pra eu fazer pão, ó Pereré Mas que mano é burro que eu só fiz eu vou dar aqui para aquele outro lado lá e foi cair eu vou caçar uma corte que devolveu ali cadê tudo aí opa tem beterraba aí eu vou morrer como afogado eu não vou morrer afogado é só eu vou voltar para o tempo de gol para repom pra mim isso boa legal legal então vamos aqui eu fiz olha quantos com três do prob só tenho três pão e dois pedaços de carne assada quebra aqui e pelo que eu me lembro eu roubei os vila os vila já que eu me lembro pois é cadê o mais no mesmo pode dar um biquinho e mais certo em como vender com os aldeão eu acho que eu vou lá em uma casa de cima colar que eu acho que vou roubar coisa lá em cima eu sou bandido eu cadê tudo ao maraculá ao maraculá batendo os aldeão e pela modificação ele tá nem ligado ó e foi o que é essa porca no cadê oi vai ver peraí 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 os aldeão foi ter ele tem muito ele tem muita gente tem muita segurança tem que jogar agora quebrar as portas a de tudo é que eu acho que o pessoal tem o seu safado aí a portada desse jeito escondida e esse bicho é um safado Eita, piúra Cadê tu? Cadê? Eu matei uma galinha aqui Bicho, rapaz, não mata bichinha não Lá vai dar ovo pra comer A gente joga ovo pra cima Ele quebra na boca da gente Eu vai caçar o líquido, bora Pega essa vaquinha aqui, peraí Pô, de vaquinha o rato ainda é pra cular, ó Aqui Bora, Milo Calma aí, já abençou a raquinha aqui, ó Cadê tu? Eu tô aqui, ó Vem embora Onde? A raquinha de matar os animais, rapaz Vambora Ui, bambu não tá aqui Ui, alala Eita, de mal, começou o jogo até com fome E eu jogo Por um segundo, eu esconderei que está aqui pensando que era uma cruzada do leite Bora lá caçar, vou comer um pãozinho pra melhor morrer de vez Eu? Tava dando leve Eu vou tomar banho Vou matar a outra ovelha A galinha, a galinha, a galinha, a galinha A galinha, a galinha A galinha, a galinha O um bora, um bora, um bora explorar, um bora explorar daquela caverna por lá, ó Ô, 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 eu achei carvão Carvão? One, two, three Esse aqui é meu Toquei rapaz Daqui é meu Eu peguei Eu ri mais primeiro Eu tenho um oi grande Sai da frente Que eu tô passando Mas isso aí não Ai, tá, mamãe. Ó, um burrinho, eu vou montar nele, ó. Não monta no outro, não. Ou se desse de montar no burro em si, você encorra aqui. Meu, o burro não tem montado no burro, não. Pode sim. Quando eles estão tentando, vai roubar o teu filho. Ah, tá, piula. Porra, mamãe, tu me matou, seu. Fui mal. Perdi todo o meu cito, agora eu não sei onde é que tu tá. Fica bem nesse lugarzinho aí. Olelelelele. Ei, mamãe, pai, fica matando os outros, ó. Sempre que eu não avisei lá que eu tava só com dois coraçõezinhos. Agora eu vou... Agora eu tenho que sair num vulto. Fica nesse lugar aí. Eu acho que é o seu caminho. Bora, tá acontecendo. Eita, mamãe, eu preciso dos meus itens. Corre. Eu sou filho do Drespoque. É do Pocão. Não sei nem quem é. Olha, pra colar. Tô vendo os rastros do ninja do Milo. Ele foi de helicóptero. Aí ele voou. Aí deixou uma pitomba cair no chão. Tô seguindo a pitomba. Tô seguindo a pitomba. Pitomba? A pitomba e o Milo. Ih, Milo. Eu vou fazer umas tochas aí, ó. Deixa mais coisa aí. Deixa mais coisa aí. É pai. Olha só. Fui mal. Bora fazer uma. Pontes. Pegou. Faz só uma parada aqui. O que foi? É, deixa eu dar uma quebrada de ouro. Eu peguei em sei quantos blocos de ouro, ó. Vou acampar aqui, eu. Aqui nesse local mesmo. E tu? É, doido. Então eu vou ficar aqui, ó. Ih, mais, mais. Vou ficar até que já já comecei a aparecer. E até agora eu já ia falar besteira. Eu já ia falar besteira que até agora não ia aparecer um creeper. Um creeper. Um creeper. Um creeper. Um creeper. Cara, sai. 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 Maldita. Vou matar o creeper. O creeper. Devido. É nó, velho. Topinho lá, velho. Sai. Eu vou mais pra aí não. Pode ficar com o seu creeper. Dois, eu lá de fora. Ai, pô. Rapaz, mas tu deixa o creeper sair do buraco. O creeper. É, miserável, senhor. E eu tô mais de bom, eu vou morrer. Eu vou mais pra aí. Deixa o outro. Deixa o outro. Oi, seu creeper. Dois não. Tem a dor do lado de fora, Milo. Cadê? E eu vou morrer de novo. Ainda bem que ele não tô nem atrás de mim. É, pô. Se prepara que eu tô atrás deles pra aí. É doido. Não, não sou. Não, não sou. Olha atrás de mim. A carrada de... A carrada de... A carrada de mópita é atrás de mim. Corre não, viu? Tem um ar... Tem um aranha atrás de turma, Milo. A carrada de... Até agora nada de leak, senhor. Pô, eu tô achando que esse leak nem existe. E, Milo. Eu tô achando que esse leak nem existe. Pois é, o leak não existe mesmo, não. Eu tô achando. Eita. Escuta uma zoadinha ali de... De osso se batendo. Eita, porra, Milo. Eu tô vendo corra parecida com cruz aqui no chão, olha. Morri. Mais alguém foi explodido por creeper. Peguei também o dedo aí, cara. Se torou. Você é louco, cachoeira? Por quê, moço? Sai, desgraçado. Sai, ai. Sai, porra. Sai, desgraçado. Sai. É, mas agora o Milo, você foi ligado em um concurso de xingar. É, pessoal. Então esse foi mais um vídeo de Minecraft. Falou, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado. Se inscrevam no canal. Se inscrevam aí no nosso canal. K1 Games e Milo Mega Play Games. Deixe seu like lá no canal. Então, é nóis. Valeu. Fui. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.